Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Meu querido, minha querida, é o seguinte, o que tá rolando aqui? Dinâmica, aula 7, Máquina de Atitude, tá bom? Exercícios resolvidos da aula número 7. Se você não assistiu a aula ainda e quer assistir a aula, no final do vídeo eu deixo um link pra você cair lá na aula, tá bom? Muito bem. Então, olha, eu vou pôr exercício na sua tela, tá? Você vai ler junto comigo. Galera, isso aqui é uma realização de uma parceria professor Boaro com o E-Limit Education, tá legal? Então, ó, Máquina de Atitude, exercícios. Eu vou colocar exercício na sua tela, você lê junto comigo, pausa, tenta você mesmo fazer. Depois você solta o vídeo e vai resolver, tá bom? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, o exercício diz assim, dois corpos A e B de massas 2 kg e 3 kg estão ligados por um fio inessensível e sem peso, que passa por uma polia sem atrito, como mostra a figura ao lado. No caso aqui é abaixo, né? Calcule. Letra A, a aceleração dos corpos. Letra B, a atração no fio que une os dois corpos. Gente, aplicação clássica de Máquina de Atitude, tá? Máquina de Atitude, galera, nada mais é do que uma roldana fixa e com dois objetos, um de cada lado, presos aí na vertical, entendeu? Então, ó, volta aqui pra luz que eu explico, ó. Galera, então, ó, a massa do B é de 3 kg, a massa do A é de 2 kg, então esse sistema tende a girar nesse sentido aqui, né? Às vezes ele pergunta o meu sentido, né? Aqui tende a girar no sentido horário, tá legal? Então, ó, você tem o peso de B puxando aqui, você tem uma atração que está segurando aqui, você tem o peso de A puxando pra lá, você tem uma atração que está puxando aqui, tá legal? Lembrando que o peso é a massa vezes a gravidade, não é? P igual a M vezes G, nunca se esqueça disso. A massa vale 2, a gravidade vale 10. Então, PA vale 20 N, tudo bem? PB, M vezes G, aqui é MA, aqui é o MB. Quanto que vale a massa, Boarou, aqui? 3. Quanto que vale a gravidade? 10. 3 vezes 10, 30. Então, é isso aí, galera. Ele quer saber na letra A a aceleração do conjunto, e na letra B ele vai querer saber qual é a tração no fio. Como é que você resolve isso? Você tem mais uma maneira de resolver, tá? Eu vou resolver pela maneira clássica que nós resolvemos, máquina de atitude, que é a seguinte. Eu vou pensar nos blocos separadamente, analisar as forças que há sobre ele e aplicar as leis de Newton. São exercícios de aplicações das leis de Newton, tá legal? Então, vamos lá, vou escrever assim pra você, ó. Bloco A. Primeiro, vamos pensar no bloco A. Quais são as forças que agem sobre ele? Gente, no bloco A eu tenho duas forças. A tração pra cima e o peso pra baixo. Como eu disse a você há pouco, ele vai girar acelerando no sentido horário. Então, a tração pra cima tem que ser maior que o peso pra baixo, uma vez que ele vai ser acelerado pra cima. Ele vai ganhar velocidade pra cima, tá bom? Então, galera, lembrando que força resultante é a massa vezes a aceleração, né, gente? Lembra que eu brinquei com você na aula? Isso vale por toda a eternidade. Quem sou eu pra dizer toda a eternidade, né? Isso aqui vale por toda a eternidade, galera. Força resultante é massa vezes a aceleração. Isso vale pra cada bloco separadamente e sempre. Então, a força resultante sobre o A é a massa do A vezes a aceleração. Mas, nesse caso, para o bloco A, a força resultante, meu querido, minha querida, também vai ser o quê? Vai ser a força que aponta para cima, tração, menos a força que aponta para baixo, o peso dela. Entendeu como você pensa? É assim que você pensa. Força resultante é a massa vezes a aceleração, a força resultante é a tração menos o peso. É assim que você faz, tá bom? Então, ó, para o A vai ficar tração menos o PA. Deixa eu escrever isso aqui um pouquinho mais apertado, só para aproveitar melhor o espaço da lousa. Vai ficar assim, ó. Tração menos PA é igual a massa de A vezes a aceleração. Beleza. Eu tenho a tração, Boaro? Não, a tração ele me pediu em um dos itens. Eu tenho o peso de A? Cadê, cadê, cadê? Tenho, 20. Eu tenho a massa de A, professor Boaro? Tenho, a massa de A vale 2. Eu tenho a aceleração? Não, não tem. Uma equação com duas incógnitas. Estamos ferrados, né, Boaro? Não, calma, calma. Uma equação com duas incógnitas. O que eu vou fazer agora, meu querido, minha querida? Eu vou pensar no bloco B. A partir do bloco B eu vou obter novamente as mesmas duas incógnitas associadas a outra equação. Então, ó, vamos lá. Bloco B. Pensando apenas no bloco B. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Boaro diz que vale sempre. Isso mesmo. Força resultante sobre o B é a massa do B vezes a aceleração dele. Isso vale sempre. Mas, além disso, além disso, nesse caso, aplicações das leis de Newton, nesse caso, quem é a força resultante sobre o B? É a força maior menos a força menor. Gente, só tem duas forças a gente sobre ele. O peso e a atração. Então, o resultante vai ser o maior menos o menor. Não tem jeito. Tá bom? Então, vai ser PB menos T. Note que inverte, né? É PB menos T. Quem puxa para baixo é maior quem puxa para cima. Ele está sendo acelerado para baixo. No caso do A, quem puxava para cima era maior quem puxava para baixo. Porque a aceleração dele era para cima. Claro, claro. Entendeu, meu querido, minha querida? Igualando essas duas coisas aqui, vai ficar algo semelhante ali. Então, vai ficar assim, ó. Então, PB menos T é igual a MB vezes A. PB menos T é igual a MB vezes A. Tá bom? PB menos T é igual a MB vezes A. Quem é o PB? Quem é o PB, galera? O PB vale 30, né? Então, vai ficar assim, ó. 30 menos T é igual a 3 vezes A. 30 menos T é igual a 3 vezes A. Essa aqui é a segunda equação que eu tenho com as mesmas duas incógnitas. Gente, duas equações com duas incógnitas. Você resolve o jeito que você achar melhor, tá? Eu vou escrever uma embaixo da outra aqui para resolver o sisteminha. Tá legal? Então, vai ficar assim, ó. T menos 20 é igual a 2 vezes A. 30 menos T é igual a 3 vezes A. Lembra da matemática? Equação... Duas equações com duas incógnitas. Sabe qual método nós usamos aqui que é mais interessante? É você somar, galera. Só somar. Por quê? Porque aqui eu tenho um T positivo, aqui eu tenho um T negativo. E quando eu somo, desaparece já o T e fica só o A. É a maneira mais fácil e direta de resolver esse tipo de problema aqui, ó. Somar. Ao somar, eu cancelo esse T com esse T. Vai ficar 30 menos 20 é igual a 2 mais 3, 5. 5A. 30 menos 20 é 10. 10 é igual a 5A. Então, vai ficar 10 é igual a 5 vezes A. 10 dividido por 5, 2. A aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Acho que o item A, aquele que é isso, né? O item A, ele quer saber a aceleração dos corpos. Na letra B, ele quer saber a tração que une os fios. Tá? Então, ó. Resposta letra A. Tá bom? Então, dá uma pausada no vídeo se você estiver copiando essa parte aqui. Que eu vou apagar para poder responder a letra B. Tá bom? Muito bem. Galera, e para eu achar a letra B? Achar a letra B é fácil, né, pessoal? Basta substituir em algumas das equações. Qualquer uma das duas equações. Eu vou reescrever aqui, ó. A equação do A. Ficou T menos 20 era igual a 2 vezes A. Essa era a equação do A. Equação 1, tá? Então, ficou T menos 20 é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E se 20 vem para cá somando, 24. Então, T vai dar 24 N. Ok? Tudo bem? Meu querido, minha querida. Então, tá aí, galera. Resolvemos o exercício. Né? Você vê como você vai entendendo? Passa, passa, passa. Fica com calma. A gente vai fazer mais 4 exercícios ainda para você entender bacana essa aplicação da lei de Newton, que é muito importante. Tá bom? Vamos ao exercício 44? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão diz assim. A figura 1 mostra um sistema composto de dois blocos, A e B, em equilíbrio estático e interligados por um fio inessensível de massa desprezível. Bom. A rodana pode girar livremente sem atrito. Ok. Se o bloco A for totalmente imerso no líquido de densidade menor que a do bloco, como mostrado na figura 2, pode-se afirmar que... Opa, opa, como é que é, bora? Gente, se eles têm massas iguais, olha a figura 1. Não importa que posição que você coloca, que ele vai continuar parado, tá? Tem gente que acha que a figura 1 vai se deslocar, vai se movimentar, porque eles têm massas iguais e tendem a ficar na mesma horizontal. Isso está errado, tá? Eles vão ficar em equilíbrio, não importa a posição que você coloca, porque as massas são iguais. Bom, mas ele fez um negócio diferente e interessante aqui. Ele colocou, galera, um líquido num recipiente e colocou o bloco A dentro. O que vai acontecer se você fizer isso? Vai surgir uma força para cima, galera, chamada de empuxo. Lembra? O empuxo, galera, é igual ao peso do líquido deslocado. Então, se o bloco A está dentro do líquido, ele deslocou o líquido para ficar ali. Então, vai surgir uma força para cima, que é o empuxo, que vai fazer com que esse bloco A saia do líquido, tenda a sair. É igual você pegar um bloco de madeira e colocar dentro da água. Quando você solta a água, tende a jogar o bloco de madeira para cima, não é? E aí, galera, o sistema vai girar. Esse cara vai começar a girar, tá bom? O sistema vai girar e aí o B vai descer, o A vai subir e ele vai ganhando velocidade. O A vai ganhar velocidade enquanto ele está lá dentro. E depois que ele sair, aí a coisa muda de figura um pouco, tá? Então, volta aqui para a lousa que eu te explico e a gente vê as alternativas, tá bom? Galera, então, olha que interessante, está em equilíbrio. Aí, você vem aqui e coloca um recipiente com um líquido com uma densidade maior que a do bloco. Se a densidade é maior que a do bloco, vai surgir para cima uma força chamada empuxo. Aqui você tem uma força no fio, que é a tração, e aqui você tem o peso do A, certo? Bom, estava em equilíbrio porque as massas eram iguais. Só que agora, esse empuxo vai ajudar o sistema a sair do equilíbrio e ele vai começar a girar, ganhando velocidade. Por que Boarou ganhando velocidade? Porque, veja só, a tração era igual ao PA. Se surgiu essa força aqui para cima, ele vai ganhar velocidade, ele vai ser acelerado. Interessante pra caramba, né? Então, ele vai ser acelerado aqui na saída, ele vai ganhar velocidade. Mas e ao sair totalmente do líquido, o que acontece? Olha que interessante, cara. Quando ele sai totalmente do líquido, a ação daquela força que estava fazendo ele ganhar velocidade, ela já não existe mais. Ah, Boarou! Então, ele vai parar, ok? Cara, nada disso, nada disso. Ele saiu com velocidade, a ação dessa força desapareceu, certo? P-A voltou a ser igual a P-B, tração de A igual a tração em B, o sistema está em movimento. Então, ele vai parar? Não, ele não vai parar. Ele vai continuar com velocidade constante. Olha que interessante. A ação da força sumiu? Sumiu. Mas ele tem movimento? Tem. Quanto vale a força resultante? A força resultante, nesse caso, vai ser zero, né, Boarou? Vai. Força resultante zero, ele vai ficar o quê? Parado ou em movimento retilíneo uniforme, que é o caso. Porque se ele já tem movimento, ele continua em movimento. Para ele parar, gente, alguma outra força vai ter que obrigá-lo a parar. Alguém colocar a mão, alguém tentar segurar aqui, alguma rotação, tá? Se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Essa que é a questão. Vou ler as alternativas, tá bom? Então, ó, letra A diz assim, ó. O bloco A descerá em movimento uniforme, descerá, até atingir o fundo do recipiente? Não. Letra B. O bloco B descerá em movimento acelerado até que o bloco A saia totalmente do líquido. Verdade. Quando, então, o sistema voltará a entrar em equilíbrio estático? Não. Equilíbrio dinâmico. Ele vai continuar em movimento, em movimento uniforme, tá? Letra C. O bloco B descerá em movimento acelerado até que o bloco A saia totalmente do líquido, passando, então, a descer em movimento uniforme. É isso aí. Resposta, letra C. Resposta, letra C. Tudo bem, meus queridos? Tá bom? Muito bem. Então, ó, eu vou... Vamos fazer a questão número 45? Passa a passo, você vai entender. Não, esquece de dar um joinha nos vídeos, hein, meu? Inscreva-se no canal, dá um joinha nos vídeos, compartilha esses vídeos, dá força para o professor aqui, leva o ensino de alta qualidade. Totalmente grátis para todo mundo, sempre foi, sempre vai ser, tá bom? Então, ó, dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão 45 diz assim. O corpo A de massa, 1 kg, sobe com aceleração constante de 3 m por segundo ao quadrado. Sabendo que o comprimento inicial da mola era 1 m e a constante elástica de 26 Nm por metro, qual é o comprimento final da mola? Gente, não é complicado. Olha só com cuidado esse exercício. Ele sobe com aceleração, ele afirmou isso, não afirmou? Então, se você sabe aceleração, você acha força resultante, não acha? Bom, mas força resultante é massa vezes aceleração. E a força no fio, gente, é a força na mola. E a força na mola é K vezes X, como nós sabemos, né? Na aula passada de exercício, a gente fez muitos exercícios sobre força elástica. Ah, então, olha que interessante. Eu vou fazer força resultante é massa vezes aceleração. Eu vou ver quais são as forças que agem sobre esses blocos. E vou achar a força elástica. Ao achar a força elástica, eu acho a deformação da mola. Achado a deformação da mola, meu querido, minha querida, eu somo a 1 m. Porque ele quer saber o comprimento final da mola. Ele não quer a deformação. Tá bom? Então, volta aqui para a luz. Gente, eu posso pensar pelo bloco A ou pelo bloco B. Tanto faz. Se ele diz que o bloco A está subindo com uma aceleração, estou lendo ali na questão, 3 m por segundo ao quadrado, é porque o bloco B está descendo também com uma aceleração de 3 m por segundo ao quadrado. Certo? Se o A sobe, o B desce. Ok. Quais são as forças, galera, que agem sobre o A? Sobre o A, eu tenho o peso de A e tenho a tração. Como eu disse há pouco, a tração no fio é a própria força elástica. Por quê? Todo mundo aqui está sujeito à mesma força. Inclusive a mola que está presa ao fio. Então, é a própria força elástica, que é K vezes X. Ah, então veja só. Eu vou pensar no bloco A, tá bom? Como eu disse há pouco, você pode pensar no A ou no B. Bloco A. Bloco A fica assim, ó. Força resultante é a massa vezes a aceleração. E o bloco A vai ser igual a quê? Força resultante é igual. Igual a quê? Igual a tração menos o PA. Uma vez que o A está subindo, acelerando, tá bom? Se eu pensasse no B, seria o PB menos a tração. É igual a massa de B vezes a aceleração. Entendeu? É assim que funciona. Vou igualar essas duas coisas aqui para continuar o cálculo, tá bom? Galera, então, ó. T, T menos PA é igual a massa de A vezes a aceleração. Quanto vale T, Boarão? T é a força elástica. Beleza? Força elástica menos o PA. Quanto que é o PA? Estou lendo ali no exercício, a massa de A é 1. Então, o peso de A é 10. Fazer direto esse cara aqui, hein. 1 vezes 3. Ele falou que a aceleração vale 3, tá? Então, força elástica menos 10 é igual a 1 vezes 13. 1 vezes 13 é 3. 3 mais 10 é 13. Então, a força elástica é igual a 13 N. Tá bom. Mas não foi isso que ele pediu, né? Ele quer o comprimento final da mola, sabendo que a mola tinha 1 metro. Ah, Boarão, mas a força elástica, você fez as aulas passo a passo. Você viu que na aula anterior a gente fez bastante exercício de força elástica. E aí, como é que eu aplico isso aqui? Força elástica é igual a K vezes X. Ah, então, olha só. 13 N é igual a constante K. Quanto vale a constante K mesmo? 26. 26 vezes X. Aqui eu vou calcular com você qual é o valor do X, qual é a deformação. Aí eu somo 1 metro e dá a resposta. Gente, 13 dividido por 26 é meio, né, meu? Então, X é igual a meio metro. Meio metro, gente. Cuidado com as unidades, tá? Eu coloquei meio metro com segurança aqui, porque foi 26 N por metro. Tá? 26 N por metro. Se ele tivesse dado em... Cadê? Ai, meu Deus. Tá lá, ó. 26 N por metro. Se ele tivesse dado em N por centímetro, aqui seria em centímetro, você tem que tomar cuidado com essas coisas, tá bom? Então, meio metro. Mas qual é o tamanho final da mola? É o tamanho inicial mais a deformação, né, Boarão? Isso mesmo. Tamanho final é o tamanho inicial mais a deformação. Então, L, meu querido, minha querida, vai ser 1 mais meio, obviamente, 1 e meio. Tá bom? Meu querido, minha querida, resposta do exercício alternativa D, né? Resposta letra D. Tá bom, galera? Então, resposta letra D, ó. Calma, passo a passo, você consegue entender, né? Vai fazendo com calma, fazendo com passo a passo, tentando entender, depois copiar, tá legal? Esse foi o 45, tá bom? Então, vou fazer ainda com você o 46 e o 47 nessa aula, tá? Então, ó, vamos fazer o 46 agora? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão 46 diz assim, ó. A figura abaixo mostra dois blocos de massa, dois quilos e meio, né, e seis e meio. Em mim, dois e meio, em mão, seis e meio. Ligados por um fio que passa sem atrito por uma rodana. Despreze as massas do fio da rodana e suponha que a aceleração da gravidade local vale a 10 metros por segundo ao quadrado. Ponto. Muito bem. Gente, então isso é o mesmo que tivesse essa rodana presa ao teto, né? A rodana fixa presa ao teto. Continuando a leitura. Sendo o F a intensidade da força e R a intensidade da força que a plataforma exerce sobre em mão, é correto afirmar que... Opa, opa, como é que é, bora? Ele quer saber, meu querido, o valor da força F e o valor da força R, sendo R a força que a plataforma está fazendo para manter o bloco de massa em mão sustentado sobre ela. Tá bom? É disso que ele está falando. Tá? Então volta aqui para o louço que eu explico. Galera, então é isso. A força F para cima. E quem é essa R, bora? Eu não estou entendendo. Calma. Eu tenho o peso aqui, não tem? Tá? O peso do bloco em mão. Então, eu vou chamar de P de em mão. E aqui para cima eu tenho a tração no fio. Bom, mas pelo sistema aqui, a tração no fio é o pezinho. Tá? Eu vou chamar de P de eminho, que é M maiúsculo, que é M minúsculo. E aqui eu tenho a tração para cima. Meus queridos, como o sistema está em equilíbrio, ele afirmou isso. Como o sistema está em equilíbrio, a tração é igual ao P de eminho. P de eminho, galera, que vai ser igual a 2,5 vezes 10. Porque o eminho vale 2,5 e o emão vale 6,5, né? Ah, então veja só. A tração vai ser igual a 2,5 vezes 10, 25. 25 nº. Então, tá. Então, vamos analisar o emão agora. Tá bom, barulho? Então, o emão é maior que eminho. Então, para que o sistema fique em equilíbrio, a plataforma aqui vai ter que auxiliar, aplicar uma força aqui, que ele chamou de R. De maneira que... Olha só o que acontece, meu querido, minha querida. De maneira que T mais R seja igual ao P de emão. Ok? As duas que apontam para cima, equilibra a ponta para baixo. T é 25. R, eu quero saber. É igual ao P de emão. Mas o emão é 6,5. A massa, então, 65. Deixa eu escrever 65 aqui, tá bom? Então, meu querido, minha querida, o R, ó, já saiu parte da resposta que ele quer. O R vai ser 65 menos 25, que é 40, tá bom? Então, o R vale 40. Ok. O que mais, Boarô, que ele quer, professor? Ele quer saber, além do R, ele quer saber o F. Mas olha que interessante. Esse F aqui está sustentando essa polia para cima, certo? Só que eu tenho duas cordinhas aqui para baixo, puxando. Então, meu querido, minha querida, aqui eu tenho a tração para baixo, aqui eu tenho a tração para baixo também. Eu vou mudar só um pouquinho o meu desenho aqui, só para que você consiga enxergar bem que essa tração também está aqui para baixo, ó. Vou aumentar um pouco a cordinha que está prendendo o A, só para que você possa enxergar melhor. Então, ó, aqui está o P de eminho, né? O P de eminho. Aqui está a tração para cima, só que essa tração está no fio para todos os lados, então ela está aqui para baixo também. Então, olha o desenho aqui só, só a roldana, olha só a roldana. Duas trações para baixo e a força para cima. Opa! Então, olha só, galera. A força F, ela vale duas trações. Ah, mas a tração é o P de eminho, né? Porque está em equilíbrio. Inclusive, eu usei essa informação aqui. Ah, então o F vai ser igual a duas vezes eminho. Duas vezes P de eminho, que é duas vezes vinte e cinco. Duas vezes vinte e cinco. Entendeu como é que faz? Duas vezes vinte e cinco, cinquenta, né, professor? Cinquenta. Então, F é igual a cinquenta newtons. Meu querido, minha querida, está aí a resolução desse exercício. Vamos ler aqui as alternativas. Esse exercício quarenta e seis. Quarenta e seis, resposta letra D, né? F igual a cinquenta e R igual a quarenta. Letra D de drosófila. Letra D de dado, tá bom? Tudo bem? Galera, então, ó, falta só uma questão. Então, questão número quarenta e sete dessa aula. Vamos fazer com bastante cuidado, que você possa treinar legalzinho. Você vê como você lê junto comigo, pausar o vídeo, tentar você fazer? Você aprende pra caramba, cara. É ou não é? Então, ó, então, dá uma olhada na sua tela. A questão quarenta e sete diz assim, gente. No conjunto a seguir, de fios e polias ideais, os corpos ABC estão inicialmente em repouso. Ponto. Num dado instante, esse conjunto é abandonado e após dois segundos o corpo B se desprende, ficando apenas os corpos A e C interligados. Olha que interessante. Ponto. O tempo gasto para que o novo conjunto pare a partir do desprendimento do corpo B é D? Como é que é, professor? Gente, A e B puxando no sentido anti-horário com quatro quilogramas, não é? Então, vai dar uma força de quarenta N. O C segurando no outro sentido, no sentido horário, de dois quilogramas, que equivale a vinte N. Então, esse sistema, gente, vai girar no sentido anti-horário, sendo acelerado, beleza? Só que você concorda comigo que o fio que liga A e B, se ele se romper, se o B se desprender de alguma forma, o peso C é maior do que o peso A. Então, o sistema que estava girando no sentido anti-horário, ele tende a ir freando, parando, e depois voltar e girar no sentido horário. Olha que questão legalzinha. Ah, então, o que ele quer saber? Ele quer saber, meu querido, depois de quanto tempo... Vou reler a pergunta lá em cima. O tempo gasto para que o novo conjunto pare a partir do desprendimento de B, será? Ele quer saber o seguinte. B se desprendeu. Ele vai cair com uma... freando para tentar girar no sentido horário. Aí, depois de quanto tempo ele volta a girar no sentido horário? Isso que ele quer saber. Entendeu? Então, volta aqui para a luz que eu explico. Galera, então, volta aqui. Gente, então ele está caindo, acelerando para lá, no sentido anti-horário. Depois ele perde esse cara, ele vai frear, 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 para depois tentar voltar, entender a voltar, girar no sentido horário. Gente, como é que eu faço isso? Primeiro eu vou descobrir a aceleração do conjunto no início, girando no sentido anti-horário. Com a aceleração, eu sei que ele girou por dois segundos até o B se desprender. Aí eu vou calcular qual é a velocidade final que o sistema vai ter girando no sentido anti-horário. Ao calcular a velocidade final, aí o B se desprende, eu vou calcular a nova aceleração quando ele for girar para o sentido horário. E aí eu vou fazer V igual a V zero mais a T. Só isso, só aplicar o Voat, né? V igual a V zero mais a T. Por quê? Porque ele quer saber o tempo para parar, velocidade final vai ser zero, velocidade inicial vai ser aqui eu calcular. Isso. Ele quer o tempo para parar, eu sei que a velocidade final é zero, velocidade inicial é aquela que eu calcular e a aceleração eu vou ter calculado aqui também. Gente, para resolver esse sistema com a aceleração, tem aqui o método igual do primeiro exercício que eu fiz com você, mas aqui eu vou fazer com você um outro método para você aprender que dá para fazer direto, ganhar bastante tempo. Então, inicialmente, pensando o sistema girando no sentido horário, tá? Perdão, anti-horário, tá? No início, anti-horário. Vou escrever assim para você, ó. Anti-horário. Ele vai girar no sentido anti-horário. Para girar no sentido anti-horário, eu tenho 3 mais 1, 4. 4 kg. 4 kg dá um peso de 40 N, certo? E esse aqui, 20 N segurando. Então, pensa assim, ó. Força resultante total, força resultante do conjunto, eu vou chamar de total só para você entender que eu estou pensando no conjunto. É igual a massa total vezes aceleração, certo? Certo. Mas quem é a força resultante total desse conjunto? Pensando como uma coisa só. Vai ser PA mais PB menos PC, entendeu? PA mais PB, que está puxando para cá, menos o PC que está segurando para lá. Eu não preciso nem calcular tração no fio, porque nesse caso eu não vou precisar. Entendeu? Olha só que interessante, meu querido, meu querido. Quem é PA? Fazer direto, hein? Massa de A é 1. Então, PA é 10. Então, vai ficar 10 mais... Quem é o PB? Massa de B é 3. PB é 30. Menos... Menos quem, Boarô? Menos o PC, que é 20. É igual a massa total. Eu vou escrever esse cara um pouquinho para baixo, só para caber aqui, tá bom? Ó. Então, vai ficar assim, ó. 10 mais 30 menos 20. 10 mais 30 menos 20 é igual a massa total. A massa total é 1 mais 3 mais 2, vezes a aceleração. Eu vou chamar essa aceleração de 1, tá? Aceleração 1, porque vai ter uma aceleração 2 depois, na hora que estiver freando. Essa aceleração aqui, é a aceleração que ele está ganhando velocidade, tá? 10 mais 30 é 40. 40 menos 20 é 20. Então, 20 é igual. 5 mais 1, 6. 6 vezes A, 1. Gente, então... Vou escrever lá em cima. A, 1, ó. A, 1 é igual. 20 dividido por 6 é o mesmo que 10 dividido por 3. Então, é 10 terços. Pode deixar assim, galera. Não tem problema nenhum. 10 terços de metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do conjunto quando ele está no sentido anti-horário. Ele vai acelerar por 2 segundos. Estou lendo ali, ó. 2 segundos após o corpo B se desprende. Por 2 segundos. Então, esse conjunto chegou a que velocidade, professor Boado? Voat, galera. V é igual a V0 mais a T. Vamos aplicar o voat. V é igual a V0 mais a T. Tudo bem? Então, a velocidade que ele vai ter no final, do primeiro intervalo, no sentido anti-horário, é a velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração que vale 10 terços, vezes o tempo, que foi 2. Que ele falou ali, por 2 segundos. Então, ele chegou a uma velocidade, meu querido, minha querida. V é igual a 20 terços de metros por segundo. Ok? Ok? Então, entendeu o que está acontecendo? Ele chegou a uma velocidade de 20 terços de metros por segundo. Gente, não se estressa com fração. A gente fica... Meu, relaxa. Deixa a fração aqui, ó. Continua com ela. Você vai ver. Vai dar tudo certo. Você acaba cancelando, anulando. Ou mesmo que a resposta tenha fração, não tem problema. Tá? Faça com calma. Então, a velocidade que ele chegou é de 20 terços de metros por segundo. A velocidade. Bom, aí, cortou. Pum! Quando cortou, ele vai girar agora. Tende a girar no sentido horário. Mas, para ele girar no sentido horário, primeiro ele vai frear, para depois voltar. Entendeu o meu negócio? Então, olha só que interessante. Ele quer saber quanto tempo vai levar para parar. Mas, para parar, eu vou pensar o sistema, que eu vou dar o nome de horário aqui. Não que ele esteja já girando no sentido horário, mas para diferenciar do inicial. Então, eu vou chamar aqui de horário. Horário por quê? Porque, se ele estivesse em repouso, ele tenderia a girar no sentido horário, na segunda situação. A segunda situação, meu querido, minha querida, ó, é sem o B, porque o B caiu fora. Ah, então eu vou fazer algo semelhante ao que eu fiz aqui. Tá bom? Bom, galera, então, para girar no sentido horário, fazendo algo semelhante, fica assim, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, ok? Ok. Além disso, a força resultante vai ser quem? Vai ser quem está puxando menos quem está segurando. Estou fazendo por outro método para você, para você ver que é mais rápido, é mais interessante. Quem está puxando agora? O que está puxando é o de 20, entendeu? Está puxando para cá. Quem está segurando? O que está segurando é só o de 10, porque o 2 está puxando para cá e o 1 está segurando para cá. É só isso. Ah, que interessante, cara. Então, vai ser o PC menos o PA. Olha que bacana. É um método bastante bacana. Exercício tipo teste, você pode usar direto esse método, que está sempre certo, tá bom? Fazendo com cuidado. Ah, então, voarô, vai ficar PC. menos PA é igual a MA mais MC vezes a aceleração 2, que é a aceleração que ele está freando. Isso mesmo. Quanto vale o PC, meu querido? 20. Quanto vale o PA, minha querida? 10. 20 menos 10 é igual. Quanto que vale a massa do A? 2. Ah, perdão. Massa do A é 1, né? Massa do A é 1. Vamos lá. Quanto vale a massa do A? 1. Quanto vale a massa do C? 2. Vezes A2. Então, vai ficar 20 menos 10. 20 menos 10 é 10. 10 dividido por 3. Então, A2 é 10 terços de metro por segundo ao quadrado. Gente, você entendeu o que está acontecendo? Ele tem uma velocidade de... Quanto que deu a velocidade mesmo? 20 terços. Ele tem uma velocidade de 20 terços metros por segundo aqui. E aí, o fio se rompe. Nesse exato momento, ele começa a ser freado. Por quê? Porque ele tenderia a girar para cá. Então, ele vai ser freado. Aí, ele vai girar mais um pouco, claro. Vai parar. E depois, vai cair para cá. E ele quer saber quanto tempo vai levar para ele parar. A partir do momento do desprendimento do B. Meu querido, minha querida. Ok? Então, dá uma pausa no vídeo. Se estiver copiando ainda. Que aí, agora eu vou fazer o quê, galera? Eu vou apagar as informações para eu fazer aplicar o voate de novo. V igual a V zero mais a T. Apenas isso. Tá bom? Muito bem, galera. Então, ó. V igual a V zero mais a T. Girando, parando, a velocidade final vai ser zero. A velocidade inicial foi o V que eu calculei. 20 terços. 20 terços vai parando até parar para voltar. Então, a aceleração tem que ser negativa, né, meu? Minha querida. A aceleração tem que ser negativa porque ele está freando. Ele está parando nesse último trecho do problema. Entendeu? Então, a aceleração deu 10 terços. Não é isso? Ele quer saber o T. Lembra que eu falei para você da fração? Ó. Tem gente que morre de medo de fração. Não tem necessidade. Passa esse cara para cá. 20 terços. O sinal de menos. É igual a menos 10 terços. Existe T. Meu querido, minha querida. Cancelo 3 com 3. Cancelo aqui e aqui. 20 sobre 10. 2. Então, com mais 2 segundos. Com mais 2 segundos, ele para. Resposta letra o quê, então? Resposta letra E. Resposta letra E. Sabe o que dava para você perceber? Então, deixa eu marcar aqui primeiro. Resposta letra E. Sabe o que dava para você desconfiar que o tempo é o mesmo? O tempo que ele acelerou e o tempo que ele vai parar é o mesmo? Porque as acelerações dão o mesmo valor, não foi? Quanto que deu o A1? O A1 foi 10 terços. Quanto que deu o A2? O A2 deu 10 terços. Mesmo a aceleração que ele teve quando ele estava ganhando velocidade, ele teve perdendo velocidade. Então, o tempo tem que ser o mesmo. Entendeu? Galera, então é isso. Ó, exercícios difíceis? Tem uns que são. Mas eu tenho que ajudar você a passar em medicina, meu. Tenho que ajudar você a entrar num curso concorrido. Tem gente que quer entrar no ITA, IME. Então, você tem que fazer exercícios básicos até os mais difíceis. Tá na dúvida? Volta o vídeo, pausa, tenta fazer. Em outro momento do seu estudo, volta. Anota aí no seu cronograma de estudo. Você volta e faz de novo alguns exercícios mais complexos. Você vai estar muito bem na sua vida, tá? Eu torço muito por você. Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, coisa nenhuma. Eu deixo aqui pra você, ó, um link pra você cair na aula de fato lá, né? E aqui eu coloco o link de outros exercícios, de outros vídeos, outras matérias, experimentos que eu tenho. Parará, parará, Enem e tal, tudo mais, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!